Olá turma, tudo bom? Quem tá falando aqui é a Procelma. Claro que vocês sabem, não é? Bom, a nossa aula hoje é sobre a vida nos espaços urbanos, que tá lá no modo de história de vocês, da página 18 à página 20. Vamos de história? A vida nos espaços urbanos. Em um município, vivem em diversos grupos de pessoas e comunidades. Há as pessoas que vivem no campo e há também aqueles indivíduos que vivem na cidade. Geralmente, a maior parte da população de um município mora na cidade. O dia a dia das pessoas que moram nas cidades costumam ser bastante agitados. São vários horários a serem cumpridos. Ir à escola, ao trabalho, à reunião, ao médico, a alguma atividade de lazer. Bom, dentro do trabalho nas cidades, nós sabemos que as pessoas realizam diferentes atividades, não é mesmo? E uma das mais fundamentais é o trabalho remunerado. Bom, trabalho remunerado é aquele onde você exerce uma função e você recebe por ela, certo? Vamos dar continuidade e ver alguns trabalhos? Bom, chamamos, aí tem trabalhos na área do comércio, onde as pessoas trabalham atendendo ao público. Temos na área de saúde, as pessoas trabalham cuidando da saúde, que são os médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas e outros. Temos também nas indústrias, os trabalhadores produzem itens que utilizamos em outras atividades, como nos alimentos, móveis, brinquedos, sapatos. Tem também na área de serviço público, atuam também os professores, os guardas municipais, os coletores de resíduos domésticos e indústrias. Bom, a Pró agora vai falar um pouco sobre o trabalho nas cidades do passado. Conforme se transforma, as formas de trabalho também se alteram, não é isso? E isso acontece porque o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas tecnologias modifica a vida nas cidades. Por causa disso, há profissões que deixaram de existir ou que são realizadas por menos pessoas na atualidade. Temos. Gente, vocês sabem o que é ele? Que curioso, esse é o Lanterninha de Cinema, que há muito tempo atrás, né? Ele era responsável por direcionar pessoas a seus lugares, depois de que uma sessão de cinema começa. Hoje nós já temos as lâmpadas na lateral das escadarias, das cadeiras, para que nós nos direcionamos, né? Nos lugares que queremos sentar. Vamos ver outro? Alguém sabe qual é esse? Esse é a Telefonista. Telefonista, Pró sim. Nos primeiros anos de disponibilização de telefones, a população não se ligava diretamente a uma pessoa. A ligação tinha que ser pedida a uma telefonista que fazia a conexão. Pense, gente. Vamos à outra? Quem sabe qual é essa? Hum, esse é o leiteiro, né? Ele era muito comum há algumas décadas, né? Pessoas recebiam diariamente em suas portas leites e seus derivados. Que curioso, né? Hoje nós temos que ir ao mercado e comprar o nosso leite. Não é verdade? Vamos de mais assunto? Hum, novas formas de trabalho. Bom, as transformações nas áreas da informática, robótica e comunicação resultaram no surgimento de outros profissionais. É o caso dos desenvolvedores de sites, de jogos ou de aplicativos. Profissões criadas há pouco tempo com a popularização da internet e dos smartphones. A tecnologia também, ela alterou o modo como algumas pessoas trabalham. Vamos ver alguma? Alguém sabe qual é essa? Bom, esse é o programador de computador. Ele faz manutenção de software em um grande sistema, né? Ou desenvolve software para uso em computadores pessoais. Que interessante! E agora, esse é o webdesign. O que é que o webdesign faz? Bom, ele envolve a criação de layouts, banners, projetos, scripts e melhoramento da estrutura dos sites. Será que tem mais algum? Bom, com essa pandemia, a grande maioria das pessoas hoje trabalham em home office. Bom, são trabalhos remotos, a distância ou trabalhos em casa. Bom, galera, até a próxima aula. Fique com Deus e tchau!